Oh minha senhora e também minha mãe Denise é estudante e manifesta muita fé A jovem veio ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida vertida com a réplica do manto sagrado Você renova a sua fé, só pode estar perto da imagem Nos últimos 12 dias, a imagem da padroeira do Brasil percorreu paróquias de Teresina e municípios do interior do Piauí Durante todos esses dias, milhares de fiéis chegaram perto ou tocaram na imagem Não foi diferente na paróquia de Conceição Aparecida localizada no bairro Renascença 1, na zona sul de Teresina Filas foram formadas e muitos católicos se ajoelharam Esta senhora ficou feliz por ter tocado na imagem Pela primeira vez que eu estou vendo assim, peixe É que nem a emoção que eu estou sentindo Durante os últimos 13 dias, filas como esta foram comuns na capital e no interior do estado Fortalecimento da fé católica em Teresina não foi diferente das outras capitais do país A imagem de Nossa Senhora Aparecida deixa o estado com o fortalecimento da fé católica Nesse momento tão especial, se ajoelhar é um dos gestos mais comuns Pais e mães levaram os filhos como sinal de agradecimento e bênção Vou fazer um pedido para você, o que é que representa? Minha vida, tudo para mim Dona Antônia, de 95 anos, veio de cadeira de rodas até a paróquia Mesmo com dificuldades para expressar o sentimento, ela mantém a fé As pessoas vieram, as pessoas demonstraram a sua fé As pessoas renovaram esta fé Manifestaram o seu amor, o seu carinho Através da veneração à Nossa Senhora Então ela deixou a mensagem de muita paz, de muito amor E de novos tempos para todos nós Oh minha senhora e também minha mãe Oh minha senhora e também minha mãe Não... Eu... Eu...